Primeiro turno! Primeiro turno! Primeiro turno! Só depende da gente, só depende de vocês Pra gente continuar olhando pra frente, pra gente continuar crescendo A água chegou no Nordeste, as obras que estavam inacabadas foram concluídas A gasolina baixou, o etanol baixou Muita coisa boa tá acontecendo, muitos pais de família conquistaram emprego E tão levando o alimento pra dentro das suas casas Nós só temos a agradecer a vocês, que nada disso seria possível sem cada um de vocês Então no dia 2 de outubro, nós vamos precisar de todos vocês Pra eleger deputados estaduais, pra eleger deputados federais O nosso senador astronauta Marcos Pontes, 222 O próximo governador de São Paulo, o Tarcísio 10 Não esquecei não, o Tarcísio 10 E o nosso presidente Bolsonaro, 22 Porque o capitão do povo vai vencer de novo Quem quer ver o presidente Bolsonaro de novo lá? Então com vocês, Jair Messias, Container Jair Messias, dinosaurs Muito amigo! Muito amigo do time, Dr. Murillo Jair Messias Jair Messias! Bom! Jair Messias Messias! Mito, Mito, Mito Mito, Mito, Mito Vocês fizeram uma opção Dada o quadro que vocês têm pela frente Nenhum presidente passou Por aquilo que nós Juntos passamos pelo Brasil Dois anos parados por causa de uma pandemia Uma crise hídrica sem precedência E uma guerra lá fora O mundo todo Tende a sua economia Desajustada O Brasil é uma exceção Nesse quadro mundial Temos um presidente Que tem uma excelente Polícia em cena E foi lá fora Deu a ser fertilizante Para o nosso agronegócio Para a nossa segurança alimentar Para a segurança alimentar De mais de um bilhão de pessoas Ao redor do mundo Este é um pequeno retrato Do nosso Brasil Um país fantástico Ninguém tem o que nós temos Terra pôr em potável Água potável Biodiversidade Riquezas minerais Clima aplazível E belezas naturais E um grande pedaço de terra Que eu chamo de terra prometida E a nossa colocada É um pedaço desse grande paraíso Não tem preço Temos que podem assumir Rodar por todo esse Brasil E cada vez mais Velo pintado das cores Verde e amarela Resgatamos o nosso patriotismo O nosso orgulho De sermos brasileiros E cada vez mais Pessoas de bem Se apresentam Para cargos públicos Quem podia esperar O Tarcísio O meu colega De academia Militar das Agulhas Negras Ser o que foi A frente do Ministério da Injustitura Primeiro Gerou a corrupção E depois Mesmo recursos reduzidos Fez grandes obras Pelo nosso Brasil Quem podia esperar O nosso astronauta Marcos Pões Formado pela Afa e pelo Ita O homem que teve a colagem A 400 quilômetros de altura No espaço Uma mente fantástica Uma pessoa fenomenal Uma pessoa fenomenal Não só ser ministro Mas como agora Tendo a oportunidade Pela vontade de vocês E do nosso Deus De termos realmente Um senador em São Paulo Com S maiúsculo Temos bons nomes Que foram provados Por vocês E que agora Estão dando um salto mais alto Não em causa própria Não em luta pelo poder Mas na vontade De servir A nossa população Ninguém faz nada Sem o parlamento Numa democracia Aqui também Temos excelentes Deputados federais Estaduais E outros Candidatos Quem te espera Obviamente Ao ter o apoio de vocês Some-se De verdade A nós Lá em Brasil Nos momentos difíceis Que passamos A política em São Paulo Sofreu muito Com um governador Que tinha uma calcinha apertada E que eu pensava Nada mais Além de ser Presidente da República Se elegeu Usando o meu nome E depois virou inimiquinho Ficou brigadinho com a gente Hoje está jogado Na vala do esquecimento Na vala do atracismo Não se ganha liderança Comprando matérias pela imprensa Se ganha trabalhando Estando ao lado do povo Nos momentos mais difíceis Para que ele possa realmente comprovar Aquilo Ao qual ele se apresentou Lá atrás Eu particularmente Sou caipira Lá do Varo Ribeiro Da cidade Eldorado Paulista Fui criado lá Tá o meu irmão aqui presente O Renato Levanta o abraço aí Renato Tá lá embaixo Pô Barraram o meu irmão Pô Aí complicou o negócio aí Viemos de um local Humilde Um lugar pobre Mas numa época bem diferente de hoje Onde a educação existia para valer Chegamos à presidência Passando por uma facada Com a graça de Deus Sobrevivendo Formamos um ministério Nunca visto na história do Brasil A qualidade das pessoas Que colocamos nos ministérios Da presidência da república Deram devido Resposta Para tudo que nós enfrentamos A começar pelo momento difícil Da pandemia Fizemos pelos mais humildes Quando foram obrigados A ficar em casa Não por decisão Do presidente da república Atendemos Aos mais humildes Com auxílio Emergencial Fizemos O que tinha que ser feito Temos um ministro da economia Que é um exemplo E admirado Por todo o mundo O Paulo Guedes Que soube Conduzir a economia Do nosso país De modo que hoje Vocês Ao compararem o Brasil Com o mundo O Brasil está lá na frente Está lá na vanguarda Está dando exemplo Para o mundo Inflação Em baixa PIB Em alta Desemprego Em baixa Violência Em baixa Todos os números São positivos No nosso governo Mas isso Vem da coragem Que tivemos De colocar ministros técnicos Sem indicações Políticas Ou partidárias Indo para o outro lado Que é muito importante O lado Do conservadorismo O lado da família Temos um governo Temos um governo hoje Que apesar do Estado Ser laico O presidente Acredita em Deus O presidente Respeita a vida Desde a sua concepção O presidente Que não quer conversa Com aborto O presidente Que não aceita Liberar drogas Do Brasil O presidente Que não quer Ideologia de gênero Nas escolas O presidente Que respeita A propriedade Privada O presidente Que reconhece O trabalho Do homem Da mulher Do campo Pelo agronegócio O presidente Que tem diminuído Impostos E assim mesmo Tem arrecadado mais O que nós pedimos Para vocês De forma muito humilde Se for a vontade De vocês Estou à disposição Para continuar Com mais quatro anos À frente Da presidência O maior O maior orçamento Obviamente É o federal O segundo maior orçamento Do Brasil É o estado De São Paulo Se temos um capitão Em Brasília Vamos ter um capitão Em São Paulo também E vamos ter O delegado A nós Que é formado Pela afro-perulita O senado General Que é o nosso Marcos Pontes Vamos cada vez mais Ocupar o espaço De pessoas Que não tinham Qualquer compromisso Com o Brasil Ou com o seu estado Para mais Brasília Com essa pessoa De bem Darmos a resposta Que a sociedade Tanto precisa E merece Eu agradeço A Deus A minha segunda vida Agradeço a ele Também A missão Que ele me deu De colocar Na presidência Da república Temos um mal Pela frente Um capeta Pela frente Que quer Impor O comunismo No nosso Brasil Uma pessoa Que foi liderança Mundial Em corrupção Uma pessoa Que nada deixou De bom Para o nosso país E lá atrás Um ex-presidente Que nunca Respeitou A família Brasileira Tenho certeza Que mais quatro anos Entregando Para a frente Para outra pessoa Da mesma linha Nossa Nós Faremos a diferença No cenário Mundial O Brasil É um país Fantástico Eu agradeço A Deus Nós devemos Agradecer A Deus Todos os dias Por termos Nascido Nesse Petácio De terra Maravilhoso Nós não sairemos Do Brasil Quem tem que sair Do Brasil São aqueles Que não querem A liberdade Do seu povo Aqueles Que não aceitam O livre Mercado Aqueles que querem Colocar Numa situação Que se encontram Outros países Pela América Do Sul E vocês Acompanhem Muito bem Tem um padre Do meu lado Aqui Cadê o padre Cadê o padre Cadê o padre Tem um padre Do meu lado Aqui Como tem também Pastor evangélico Como temos também Alguns pastores Aqui O padre Aqui Vocês sabem O padre Edson A história dele Vocês sabem Muito bem A preocupação Do seu compromisso De entregar A palavra O seu compromisso De lutar Por liberdade Ao seu povo Ele poderia Contar a história Do que está acontecendo Lá na Nicarágua Cujo ditador Daniel Ortega É amigo De Lula da Silva Aqui no Brasil Lá estão Prendendo padres Fechando Rádios e televisões Católicas Expulsando freiras Do país Nós Não queremos isso Nós Não admitiremos Isso no Brasil E passa Obviamente Pelas mãos de vocês Pelo trabalho de vocês Fazer com que Pessoas de bem Ocupem Todos os cargos Eletivos Que existem no Brasil O padre não quer falar Então Eu tenho certeza Se ele está aqui Ele apoia O que vocês Estão se propondo A fazer aqui agora É tomar partido Por ocasião Das nossas eleições É lutar Pelos nossos interesses Que é o interesse Das pessoas De bem do Brasil E é lutar Pelo futuro Dessas crianças Que estão no coro De alguns de vocês Hoje em dia Eu tenho certeza Que seremos Vitorosos No primeiro pulo Amanhã Amanhã Quarta-feira Estarei Presidente Prudente No sábado Pelo amanhã Estarei No interior De Pernambuco Lá em Toritama E a sentação Nesses locais Como em qualquer Outro local Do Brasil É a semelhante A que encontramos O povo com vontade O povo Que sabe Da sua responsabilidade Sabe das coisas Da sua bandeira E quer A liberdade Acima de tudo A toga e colocava Obrigado Prefeito Marga Obrigado Caciso Por ajudar A brilhantar Este momento E também Pela sua Iniciativa própria De aceitar Disputar O governo Do estado de São Paulo É como Ao gordinho Mais leve Do Brasil Que é aqui O nosso astronauta Max Punt Puta bem Se eu vou noterar Este cara A todos vocês Meu muito obrigado Tenho certeza Que vocês moram No meu coração Juntos Continuaremos mudando O nosso Brasil Muito obrigado A todos Deus É a justiça 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 A justiça